E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise de barra react. Dessa vez, VMZ, marionete. Vocês gostam bastante? Versão acústica, olha só. Então, bora pro vídeo, sem delongas. Só quero agradecer a todo mundo que participou da live ontem. E todo mundo que já assistiu o nosso quinzenal de The God of High School. Tá chegando no final. Se você ainda não sabe, a gente tá fazendo uma segunda sim, outra não. Um quinzenal, como eu disse. Falando sobre os dois episódios que foram lançados de The God of High School. Serão, pelo que a gente sabe, três episódios. Então, vai ter mais dois vídeos desse nosso quinzenal pra vocês. Como eu disse, se você ainda não viu, esse é o momento de você começar a assistir. Então, bora pro vídeo. Bora. Um, dois, três e play. Você vai uma progressão bem pop, né? Sozinho, sem famílias, ninguém que me amou. Palavras e mentiras, faz-se me acabar. Meu sonho embora, não. Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço. Na dor não tenho proteção. De todos eu sempre me afasto. Isso me aperta o coração. Eu te quero aqui pra me ajudar contigo. É muito Beatles essa produção. Mas sabe o que me lembra? Peraí, vou dar um pause aqui. Então, por isso eu vou cantar Rudei esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então, por isso eu vou cantar Sentimento louco Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal Eles nunca te esquecem Me lembra uma coisa meio... Como é que chama? Uma coisa meio... Como é que chama aquele grupo? Tropicalistas, eu acho. Tropicalistas, acho que é isso. Ecarina's Brawl e tal, né? Exatamente. Ou uma coisa meio... Vanessa da Mata, sabe? Que é do Tropicalistas. Não, não é não, pô. Do Tropicalista é outra mina. Que também é muito boa. Você quer dizer, eu vou te dar uma... Me passa uma cara dessa. Ele tem um jeito de pop brasileiro, sabe? MPB. É legal, porque tem uma... Dá uma cara diferente pra música. Principalmente a parte do refrão ali do violão é muito boa. Não, realmente, parece também. Mas talvez seja uma referência em comum, inclusive, né? Pode ser, pode ser. Bora, vamos continuar. Calma aí, ficou meio esquisito, ficou? É porque eu dei play no meio do compasso. Vamos voltar aqui, porque senão... Aí é aquele midi... Pesado. É brincadeira de uma criança que não passa de criança. É brincadeira de uma criança que não passa de criança. É brincadeira de uma criança que não passa de pequeninos. Um tanto quanto esquizofrênico é essa parte. Só os humanos não enxergam os seus erros igual bonequinhos. Aqui, ó. Um negócio interessante pra você falar desses midis, assim. Quando você vai trabalhar, principalmente com um instrumento de arco, quando você tá com um teclado, Provavelmente um teclado. Midi. Quando você dá o ataque da nota, isso é, quando a nota sai, ela sai sempre com a mesma dinâmica. E num violino de verdade, é muito difícil você ter sempre a mesma dinâmica. Só se for realmente um ataque mais... É, principalmente nesses coisas de música. Você não tem sempre a mesma dinâmica, porque somos seres humanos. Você não tem sempre a mesma força, a mesma... Então, às vezes, você mexer nessa dinâmica... Dá uma cara mais natural, mais orgânica. E que eu acho importante pra uma versão acústica, né? Exato. E o timbre é muito midi, tá ligado? Tá realmente bem claro que é um midi. É um midi. E isso que o Ricardo disse do arco, quando você vê uma nota entrando dessa forma como ela entra, suave, etc. Com certeza, o som do violino vai suar com uma crescente. Exato, exato. Porque ele vai tá dando essa fricção na corda. E isso é tudo questão de timbragem, pra você poder ouvir de forma crítica. Então, geralmente, você ouve... Porra, mas o fulaninho usa o midi e fica... Caralho, perfeito. E aqui você vê que claramente é o midi. Por quê? Porque o fulaninho vai lá e mexe nesses pequenos detalhes. Porque o instrumento... Ou ele já tem, talvez, um efeito que já simule isso, né? Mas, geralmente, o cara mexe porque... É aquilo lá, cara. Você não consegue tocar sempre com a mesma intensidade, sempre do mesmo jeito. Vai muito além do arco na corda, sabe? Então, tem aquela parada que eles passam, que eu não sei o meu, na boa, pra gerar mais fricção. Você tem o contato da corda. O que eles passam é... Parafina. É um negócio feito de árvore, de seiva. Então, tipo, você tem o instrumento, o corpo, você tem um milhão de coisas. De efeitos, é. Aqui você tem, basicamente... O som gravado e o... A corda, na corda e é isso, tá ligado? Bora, vamos continuar. Tá vendo? Já o contrário do violão, você tá escutando que... Que mesmo com a ação do compressor no violão, você consegue ver uma dinâmica, sabe? Você sente até a variação da forma como ele ataca com o órgão, sabe? Por isso que é difícil trabalhar na MIDI, cara. Eu acho, pelo menos. Porque a ideia do MIDI é, você vai fazer um instrumental, um violino, etc. Quando é um instrumento acústico, assim, você quer que ele soe o mais parecido, o mais emulado do instrumento real, tá ligado? E é muito difícil, porque você tem ações que não é só o instrumento, não é só o ser humano, não é... Mano, é dinâmica, é ambiente, é uma cacetada de coisas. Um dos últimos trabalhos que a gente fez pra trilha sonora, assim, foi usando bastante MIDI. Infelizmente, a gente gosta bastante de usar um instrumento orgânico, tanto que a gente tem uma coleção enorme de instrumentos aqui. Mas, realmente, a gente sabe como é complicado você trabalhar, né? Exato. Com o MIDI. Quem será que fez a... E o complicado que eu digo não é que é difícil. Você pega um teclado, você pode fazer uma orquestra gigantesca. Sim. Só que ela vai soar que nem um robô, tá ligado? E não é essa a ideia, né? Pelo menos aqui não é a ideia. Aqui, ó. Arranjos eletrônicos de violino, Joe Sam. O resto, ó. Violão, roteiro, melodia, voz, letra, VMZ, etc. Violão do Vidalon, desenhos, ilustrações e o Zodin. O cara manda muito bem também. Em questão de mix, Master of Shape, o instrumental bem alto. Sim. O violão tá bem atacado. Parece ser um violão de nylon, até. Sim. As vozes naquela parte lá que entra uma voz mais no fundo, entra acho que até três vozes, não só duas. Eu senti que a forma como elas foram mixadas deixou um pouco, como eu disse na hora lá, esquizofrênico. Sim. Aí eu não sei se foi realmente o conceito da música, a ideia, que ela já tem um ar meio esquisito por ela ter uma progressão que te puxa pra um ar mais relaxado e a letra ser desse gênero, sabe? Então ela já passa um pouco esse sentido, o que me leva a duvidar se foi intencional aquilo, sabe? Eu acho que foi intencional. Só quem criou pode falar, no caso, o VMZ, mas realmente pela forma como foi mixada as vozes ali, dá essa sensação de que tem muita coisa acontecendo na sua cabeça. O violão alto, né? Você tem essa explosão do violão, que é um instrumento que é captado organicamente, normal. Você tem... É difícil até lidar. Então o cara que faz muito bem isso, que é o Daniel, né? Aham. Mas, de qualquer forma, você tem a voz dele, que tá muito bem mixada, sempre muito bem trabalhada. E os mids que eu achei um pouquinho altos, o violino e coisa e tal. Em questão de ataque também, que é legal ter esse pensamento, essa ilusão, vamos pensar. Quando você tá lidando com mid, você bate no teclado, então dá aquele ataque de estacato bem forte, né? Quando você faz isso e você deixa segurando isso durante muito tempo, parece que o cara tá tocando com um arco enorme de 3 metros, mano. O cara tá... Então, tipo, porque ele tem essa dinâmica de voltar. E se você tá fazendo por estacato, já diz pelo nome. É o estacato, tá ligado? Então, tipo... E mesmo acrescente que muitos mids, se você tiver um controlador mid bom, etc., você vai ter essa dinâmica de você botando mais pressão na tecla... É, eu tenho. Eu tenho isso aí. Você, mesmo com isso, acaba ficando... Sim. Acaba ficando um pouco robótico. Cara, mid... Aquela coisa que o Ricardo disse já. Sempre ficar robótico. Você tem que ter um trabalho muito interessante. Sim. Bom. Então é isso. Se você gostou do vídeo curta o compartilho. Mais um ótimo trabalho aí do BMZ. Parabéns, mano. E bem interessante de que vocês passaram. Se você gostou do vídeo, curta o compartilho e se inscreve no canal, se inscreve no Instagram. Se inscreve no canal no Instagram. Se inscreve no canal no canal no Instagram. Um beijo, um abraço. Falou! Ele tá fazendo isso aqui, ó. Não tem um menor, mas na segunda nota é menor